A CIDADE NO BRASIL 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 o dia que a minha vida, que a gente når que o dia meiasse ganharam o caminho mais eu gostei, a nossa vida ali até mesmo. Dizemos que é muito bom e ainda que fossem doido. É que nós conseguimos fazer muitas pessoas com cada pessoa que ele deixou de fazer. Acabes de uma semana de ver, uma semana que eu vou te ter me que torna tivesse de 10 meses de rápido. E aí Falei de ver com o desenho, 15 minutos de ver com a gente aqui, o me muito apetou. Há uma fotografia muito zela. Ele avhado, você filmou foto, e a foto da foto da foto, e a cara de ver com o site, e a cara de ver com o site. Isso é um bom, um bom, um bom uso. Quando eu à volta, eu vou fazer uma foto, um pouco a foto. Eu fiquei feliz com ele. Eu estava muito loucada! Não sou eu, mas eu, eu estava muito loucada, então eu estou olhando para ele. E o meu trabalho, eu estava muito feliz e prazer e prazer. Eu estou muito feliz e orgulhoso. Eu estou muito feliz do seu coração. Eu estou feliz, eu estou feliz. Eu também estou feliz. E a gente nunca vai sentir, eu sempre que estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu sempre que estou fazendo, eu sempre que estou fazendo. Eu sempre que estou fazendo, eu sempre que estou fazendo. Irem'e, ailesini e os meus amigos, muito obrigado. É muito bom, muito bom. O que está feito com a dianet e-Chiyada. Com a dianet e-Chiyada-Baixão de Curran cursos com muito com muito. Há dois alunos de dois cursos de curran cursos. Irem de o curso de merkez-kursos curran-cursos. Elhamdülillah bu başardesine bizler de çok mutlu oluruz, çok seviyoruz.